Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Marlos do canal Descomplicando a Climatização e hoje a gente vai fazer um vídeo, vamos explicar para vocês o que significa o Startup. Uma palavra muito importante utilizada no segmento de VRV, no segmento de splitão, no segmento de sistemas de água gelada, sistemas de grande porte. Então vamos falar um pouquinho sobre o Startup e seus procedimentos. O que é preciso, o que é exigido, o que realmente é o Startup e como você vai fazer para conseguir fazer o Startup. Bora? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like para nós aqui embaixo, não custa nada, é de graça, é só apertar o botãozinho aí e bora para os vídeos. Gente, vamos lá. O Startup, tá? Vamos lá. O Startup nada mais é, nada mais é do que você pegar o seu controle remoto do ar-condicionado convencional aí, do individual, do multisplit e apertar o botão de liga. Start, dar Start no equipamento, ou seja, fazer o equipamento rodar. Mas, quando a gente trabalha com equipamentos de maior porte, no caso VRV, VRF, splitão, shiller e aí por diante, tem alguns procedimentos no qual precisa ser feito antes para você poder dar o Startup. Em alguns casos, o Startup só pode ser dado devido ao aval do fabricante da marca que você está trabalhando, ou agendado para que venha um técnico registrado da própria empresa que faça o Startup do sistema para você. Então, eu vou explicar aqui quais são os parâmetros que são conferidos no Startup. os parâmetros principais, porque são vários parâmetros, mas os parâmetros principais, na área do nosso VRF. Gente, importante. Primeiro ponto que é verificado no Startup. Vou botar aqui em vermelho. É o fluxograma da linha, ou seja, eles vão pegar o fluxograma que você desenvolveu e vão comparar com o que está instalado no local. Ou seja, eles vão ver os evaporadores. Primeiro, linha. Eles vão conferir a linha. Se tiver visível, em alguns casos não está, mas se tiver visível, eles vão conferir a linha. Eles vão conferir os evaporadores. Eles vão ver se os evaporadores correspondem ao que você mencionou no Startup, o documento que ele tem em mãos. E eles vão ver a instalação deles. Se eles correspondem, se estão instalados, na maneira correta. Certo? A altura, né? Entre gesso e evaporador raioal. O K7 uma via está instalado em uma posição correta. O duto está instalado corretamente. O duto está correto. Então, eles vão conferir o fluxograma e no fluxograma eles vão ver, se puder, a linha, o evaporador e a instalação do mesmo. Tá bom? Outro ponto que eles vão conferir no Startup. Importantíssimo, tá pessoal? Lógico que esse procedimento aqui você vai fazer com fotos. Que é o processo de estanqueidade. Ou seja, pressurização. Na maioria dos casos do Startup, quando a gente aconselha um técnico a vir, a estanqueidade já foi feita. Então, ele vai pedir fotos, vai ver como é que está essa parte de estanqueidade. Ou seja, a pressurização. A pressurização na faixa de 600 PSI. Fotos, tá pessoal? Fotos disso, fotos disso. Importantíssimo, tá? Aqui, ó. Sempre ter fotos. Para registro do Startup, fotos. Precisa ter fotos de tudo isso que a gente está comentando aqui. Tá bom? Então, processo de estanqueidade. 600 PSI, 24 horas foi concluído. Beleza. Aí o próximo passo é o vácuo. Aqui, o processo de vácuo é muito provável que o próprio técnico acompanhe no dia do Startup. Ou seja, 500 microns igual ou menor. Esse processo de evacuação de vácuo tem que estar correto, perfeito, abaixo de 500 microns. Tá bom? E isso aqui é com a bomba desligada. Sistema estanque aí por pelo menos 10 minutinhos, tá? Sistema estanque abaixo de 500 microns, sem ficar subindo, oscilando, lógico, parado, né? Estático. Por exemplo, se deu 300 microns, ele vai ficar lá estático por 10 minutos. 300 microns. O sistema está apto a ser feito o processo de Startup, tá? Então, importante, vácuo. Geralmente, o técnico, quando vem acompanhar o Startup, é ele quem vai acompanhar esse processo de vácuo. Pô, chegou na obra lá, o vácuo está perfeito? Show de bola, tá? Aí, a partir daqui, a partir daqui, ele vai ligar o equipamento, né? O equipamento precisa estar... Ah, importante, alguns pontos legais aqui que eu preciso comentar. O equipamento precisa já estar energizado, já estar com a fiação no local, de comunicação e de alimentação, com o terminal bonitinho, tá? As evaporadoras já têm que estar identificadas, já deviam estar endereçadas. A partir daqui, depois do vácuo, ele vai fazer o processo de endereçamento e vai conferir se condiz, se o meu condensador reconheceu as evaporadoras que você colocou no fluxograma, tá? Então, ele vai ver lá se vai dar 10 evaporadoras, se deu as 10, se vai dar 15, se deu as 15. Ele vai conferir isso, tá bom? E a partir do vácuo, né, vem a carga adicional. A partir do vácuo, vem a carga adicional. E aí, meu querido, ele vai fazer você chegar nesse microns aqui, a partir daí, ele vai adicionar o fluido refrigerante. Em cima do meu fluxograma, tá? Lá no fluxograma, vai dizer 10 quilos de fluido, 15 quilos de fluido, 20 quilos de fluido, e aí por diante, tá? E aí, vai fazer a adição do fluido refrigerante. Na maioria dos casos, a gente faz a adição do fluido refrigerante com a linha em vácuo ainda. Ou seja, a gente quebra o vácuo com a adição do fluido refrigerante, depois de adicionar todo o fluido, se for todo o fluido naquela linha em vácuo, né? Tem casos que não vai todo o fluido de uma vez só. Aí, a gente faz a abertura da válvula de serviço. Ou seja, chave Allen, abrir as válvulas, e aí que vem, realmente, né? Adicionou o fluido, aí que vem o processo final, que é o teste. Nesse processo final de teste, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai conectar o computador ao equipamento, e vai simplesmente, muito fácil, né? Ele vai simplesmente apertar um botão. Ele vai apertar o botão, o equipamento vai entrar em funcionamento automático. Ou seja, o condensador vai partir, todos os condensadores vão partir, se for mais de um, partindo forçadamente os evaporadores, fazendo com que os evaporadores entrem em operação. E aí, cada fabricante tem uma sequência de números que aparece lá no condensador. E aí, ele vai fazer toda essa checagem. Leva, em média, de 30 minutos a 1 hora, essa checagem automática. Ou seja, o sistema vai entrar em operação automaticamente, e aí vai ver se não tem nenhum erro. Aí, ele vai fazer teste de fluido, teste de linha, teste de evaporador, teste de alta, teste de baixa. E aí, vai dar todo esse diagnóstico no computador. Vai dar parâmetros de válvula, abertura de válvula, de condensador, evaporador, velocidade, ventilação, temperatura. Tudo isso no computador. O computador está fazendo essa leitura, que nada mais é essa leitura do que o processo de garantia. Tá bom? A partir de 1 hora, basicamente, o sistema para, cai, desarma. E aí, você pode entregar o controle para o cliente e dizer assim, ó, o equipamento está funcionando. Lógico, se der tudo certo, tá? Ou seja, gente, o processo de startup nada mais é do que apertar um botão. Mas você precisa dessa autorização para apertar o botão, correto? Alguns fabricantes permitem que você, a partir do checklist desses dados que eu mencionei para vocês, e alguns mais, né? Você faça isso. Outros fabricantes vão exigir no qual vá um instalador, um técnico, tá? Da própria empresa, para acompanhar o startup seu. Outros vão confiar já no seu processo de trabalho, que é o meu caso com o fabricante Daikin, que eu mesmo posso fazer o processo de startup, tá? Porque a gente já tem um histórico. Então, se você tem um histórico com o fabricante, é muito provável que ele não vá te entrar com tanta burocracia para fazer rodar o sistema. Mas, você precisa ter isso aqui de qualquer jeito. Para todo startup e processo de garantia no VRV e VRF, você precisa ter isso aqui em consideração, correto? Vou mostrar para vocês aqui, atrás eu tenho um mini VRV, um Daikin, tá? E eu vou mostrar para vocês o que é o processo de startup. Simples, fácil, mas para vocês entenderem como é feito. Bora lá? Vamos virar aqui. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um VRV, né? É um mini VRV da Daikin, tá? 4 HP com 2 evaporadores aqui, que é um processo de ensaio meu, de trabalho aqui. Então, o sistema foi energizado. Eu consigo conferir a minha linha, se está correta de padrão. Evaporador, consigo ver se está instalado na posição correta, ele vai conferir isso. Terminais, ele vai conferir se está conectado no terminal correto, tá? Se está a minha comunicação correta, tá? E a partir daí, gente, ele vai simplesmente vir aqui no equipamento, tá? Vir aqui no equipamento. Nesse caso aqui, é o meu botão BS4, tá? Eu vou pressionar ele aqui, ó, que é o botão teste. Eu vou pressionar ele por 5 segundos. Aí, entrou em modo teste. Como que eu sei que ela entrou em modo teste? A primeira luz, a segunda luz aqui, ó, o H2P piscando e o H7P agora aceso. Qual que é o processo de startup dessa máquina aqui? Ela vai ficar piscando o H2P e vai regredir do H7 para o H6, para o H5, para o H4, para o H3, até finalizar o processo de startup, tá? Então, agora, ela vai automaticamente, ó, estralou, automaticamente abriu o meu evaporador, ligou o meu controle aqui, tá? Ligou os evaporadores, está ventilando, ó, ligou aqui a luz do controle, está ventilando meus evaporadores. Agora, o meu condensador vai entrar em operação, tá bom? Vamos aguardar aqui. Então, gente, o processo de startup nada mais é do que apertar um botão e fazer o equipamento funcionar. Fazer a leitura, lógico, desse equipamento, saber se esse equipamento está funcionando da maneira correta, com o computador conectado a ele, tá? A gente tem aqui um hardware, né, que é uma peça que vai conectada aqui com o software que vai dentro do computador, que faz a leitura e traduz todas essas informações do sistema para o meu computador. E aí, eu disponibilizo isso para a fabricante e ele vai me dar a garantia do sistema, tá? Então, gente, nada mais é do que esse processo aí de fazer o equipamento funcionar, o startup, tá? Vou deixar aqui para vocês rodando, nós vamos adiantar o vídeo e eu vou segurar um pouquinho aqui e quando começar o startup, processo de para, a gente volta. Fala, pessoal, ó, máquina finalizou o startup, tá? Ela parou, acabou de cair o ventilador aqui, está fechando o evaporador aqui, tá? Ela desligou o controle, você pode observar aqui, e aqui, ó, nós estamos com três luzes piscando. Ela vai apagar essas luzes e ficar só uma luz acesa. Vamos aguardar esse procedimento. Isso eu sei que ela deu a função startup correta, ou seja, a máquina não tem erro. Se a máquina tiver erro, ela vai ficar com duas luzes acesas, ou seja, uma acesa e uma piscando. Isso ela indica que ela está em modo erro. Se apagar, ficar só uma luz acesa, significa que ela fez o procedimento de leitura corretamente e está apta a rodar, tá? Vamos aguardar aqui. Ela apagar, demora um pouquinho depois que ela desarma. Demora um pouquinho para apagar aqui a sequência de luz, né? Para ela entender que finalizou o seu processo de startup. Evaporador está ligado ainda, está ligado ainda, eles irão apagar, tá? No meu controle central, já apagou, mas aqui também vai apagar, tá? Só a partir do momento que ela reconhecer o processo de startup finalizado. Agora vamos aguardar. Pessoal, finalizou. Vocês podem observar aí que só conseguem ver uma luzinha aqui, ó. Uma luzinha, tá? O controle apagou. Aqui. Apagou. Aqui em cima, tá? E meu equipamento está em operação. Agora a gente pode ligar. Vamos lá? Controle central aqui. Vou dar o comando para ligar os dois. Depois, acendeu as duas luzes, acendeu o display, acendeu lá, o equipamento vai entrar em modo de operação. Ou seja, o startup é isso. Vou desarmar aqui. Desligar. O startup é isso, pessoal. Um processo tranquilo, mas tem uma sequência no qual precisa ser respeitado, tá? A gente pode se dizer que essa sequência deveria ser considerada em todo sistema de climatização. Mas a gente sabe bem que não funciona dessa maneira em todos, tá? Aqui funciona porque muitos fabricantes exigem esse processo para a garantia. E aí acabam tendo essa sequência corretamente, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse processo de startup, o que que era. Espero que eu tenha matado essa dúvida de vocês. Não esquece de dar o like aqui embaixo. Segue a gente se você não é inscrito no canal ainda. E se tiver alguma dúvida, bota aqui embaixo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado aí desse processo e entendido o que que é o startup. Até mais, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho